O uso de secador e prancha estraga o cabelo? Acho que é verdade que o secador estraga o cabelo, nomeadamente porque o calor altera a enzima que é o nosso cabelo. Mito, porque acho que hidrata e ajuda a regenerar. Eu acho que é um mito que o secador estraga o cabelo. Acho que o secador deve ser utilizado da forma mais correta para não desidratar o cabelo e para não queimar o cabelo. É um mito. Não há problema algum em usar ferramentas térmicas como secadores ou pranchas. Há duas coisas que, no entanto, deve ter em conta. A primeira, tentar usar produtos profissionais, pranchas, secadores da linha profissional, são sempre as melhores opções. E, em segundo lugar, protegermos o cabelo com produtos adequados. No caso do secador, podemos usar protetores em creme, ainda com ele úmido. E, no caso das pranchas, sempre em spray, mesmo antes de aplicar a prancha. No caso das pranchas, posso-vos até dizer que existem algumas, como é o caso desta, com infravermelhos, que vão ajudar a selar a cutícula do cabelo e a tornar o seu cabelo mais brilhante e mais doce. Portanto, use e abuse do seu look preferido. Sejam de lado, liso, não vá a dormir com o cabelo molhado. Isso não me faz muito mal. E visite a Polaricosmética para saber qual é o produto que melhor protege o seu cabelo.